Vocês não conseguem imaginar, só quem passa por um momento como esse sabe exatamente daquilo que eu sinto. Fernando acompanhou a minha vida inteira, ele sonhou comigo, todos os sonhos que tive, não eram meus sonhos, eram nossos sonhos. Fernando me acompanhou para vir embora para Recife, de Caruaru, fazer vestibular, incentivar a morar em Brasília, quando fui estudar na Fundação Getúlio Vargas, quando passei no concurso para a delegada de Polícia Federal, fui morar no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro eu voltei para o Recife, passei novo concurso para a Procuradoria. A gente, tem gente que passa a vida inteira, eu falei sobre isso, para encontrar o amor da sua vida, e eu encontrei Fernando quando comecei a namorar com ele aos 14 anos de idade. E fico sempre me perguntando assim, o que o nego me diria num momento como esse? Como ele sempre me disse, seguir em frente, vai dar certo. Eu tenho encontrado na minha família, nas pessoas anônimas, no povo, força para estar de pé. Essa não foi uma candidatura construída da maneira tradicional. Nós viemos de baixo para cima. Ele estava comigo coordenando a campanha no Agreste Pernambucano, que envolve cerca de 70 municípios. Fiz com ele a última carreata, ele dirigindo do carro. Então, eu tenho certeza de que se eu pudesse estar falando com ele hoje, de certa forma eu falo, ele estaria me dizendo para seguir em frente. E é por isso que eu estou aqui. Meus filhos, minha família, meus filhos têm me dado energia incrível. Tem sido o meu chão, me estimulado a seguir, tem estado comigo o tempo inteiro. E aqui estou eu, de pé. E tenho dito à população que eu não vou conseguir ter a mesma força do primeiro turno, muitas vezes. E estou pedindo para que as pessoas possam estar por mim. E isso tem acontecido aqui. Eu estive agora no Sertão Pernambucano. Passei por lá, entre o sábado e domingo, nós temos seis sertões. Sertão Pernambucano de gente trabalhadora, aguerrida, mas que vive num chão muito árido, muito pouca oportunidade. E vi lá a esperança de mudança verdadeira colocada nas pessoas. Essa energia de um estado que é rico, mas não consegue ser enxergado pelos seus governantes. Não chegar aos vivos invisíveis, é isso que me move. Eu sempre fui servidora pública, desde sempre. Concurçada por três vezes e por quatro mandatos, deputada estadual e prefeita de Caruaru. Por isso que eu estou indo aqui. A senhora acha que de alguma maneira, é claro que isso é extremamente delicado, né? Os analistas políticos falam, né? Mas a senhora que está vivendo isso, é impossível fazer uma análise assim. Mas o que a senhora ouve a respeito do impacto disso na eleição? Quer dizer, sempre quando tem uma questão pessoal muito forte de um candidato, isso acaba impactando, né? Positivamente ou negativamente. No seu caso, de que maneira esse episódio tão trágico e tão triste pode impactar na disputa no seu estado? Olha, é para mim impossível falar sobre isso, analisar isso. Analisa para quem vê de fora para dentro. Eu estou de dentro para fora. Eu estou vivenciando isso. Mas estou, estamos aqui de pé. A gente, eu tenho vivido cada dia, né? A minha agenda, eu tenho uma equipe incrível. A minha família está sendo incrível, me colocando no colo. O povo de Pernambuco tem me colocado no colo. Mas, olha, eu não cheguei aqui de uma hora para outra. Todas as pesquisas, elas já me colocavam no segundo turno. Elas já me colocavam nesse momento. E eu sempre disse, olha, a gente não tinha uma soma incrível de prefeitos. Nós tínhamos oito prefeitos. Da maior cidade, era da minha cidade de onde eu fui prefeita. E, mesmo assim, o tempo inteiro, nós estivemos no segundo turno durante as pesquisas de avaliação de intenção de voto. E o quanto isso interferiu, acho que ninguém nunca vai conseguir falar sobre isso. Porque, na verdade, a intenção de eleger uma mulher governadora no nosso Estado, de querer mudança, mas de querer uma mudança que permitisse enxergar para que caminho a Pernambuco poderia seguir. E eu me coloquei aqui o tempo inteiro andando no chão, na rua, com as pessoas, ouvindo a população e construindo com ela as soluções de que Pernambuco precisa. Agora é o momento de comparação de realizações, de trajetória, de biografia, de propostas. É assim que a gente tem colocado a necessidade de uma campanha em Pernambuco que consiga, uma campanha não, uma governadora em Pernambuco que consiga representar o desejo de mudança que o pernambucano tem no coração. Mais de 90% da população tendo este sentimento de que precisa mudar tudo ou quase tudo do governo Paulo Câmara que deixa Pernambuco numa situação de desalento, de desesperança, de fome e de desemprego. Então, vamos lá.